Vamos finalmente jogar com a Rosa, o novo brawler do Brawl Stars, novo brawler tanque, zica demais, parece que tá muito forte Descobrir a raridade dela e também de quebra jogar com a nova Penny Coelhinha, a Penny da Páscoa, mano Então é isso, bora lá, vamos ver tudo isso agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do aplicativo desenvolvedor pra poder testar, é, vocês viram certo Já tá aqui na tela a Rosa, manos, a Rosa, olha os detalhes dela, cara, que bonito que ela tá Aqui ela tá já com a videira ativada, né, como você vai ficar com ela quando ela tiver com o Super, né Olha que top, mano, muito top, sai, ah, sai das costas dela ali, uma, uma videira que levanta, uma, uma planta que engole a cabeça dela e faz o escudo dela Olha que top, ali atrás, ali atrás, muito bacana, cara Vamos testar aqui ela juntos e também vamos ver a Penny Coelhinha, galera Mas primeiro vamos testar a Rosa juntos, aqui em alguns modos e vamos ver como vai ser Primeiro modo, o modo combate Partiu o modo combate, vamos lá então, estamos com a Rosa já Vamos testar como funciona aqui o soco dela Soco, soco, bate, bate Vamos ver ali, ó, ó Olha a velocidade do soco, mano, é muito soco É muita batida ali, rapidinho Vamos ver ali, ó, olha como bate de longe, cara É muito dano, mano, meu Deus E até que recupera rápido esse, esse dano Olha isso aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó Olha que teste top pra gente fazer Vai batendo em tudo, mano Meu amigo, fica muito forte Olha, olha, olha como bate longe Tranquilão Dá pra bater de longe, ó O carro aqui, ó, já vai embora Olha como bate Meu amigo, é muito dano, ó Vamos ver aqui o Frank, mano Vamos grudar no Frank aqui, ó Vamos apertar o Super E vamos grudar pra cima dele Olha isso, mano Mano, tá muito quebrado, mano Tá muito quebrado Vamos ver se a gente acha aqui mais um personagem Cadê, cadê, cadê os caras, cadê os caras Vamos ver, vamos ver Não tem mais ninguém aqui Aqui não tem ninguém Aqui tem alguém, não tem Também não, ó, tem treta aqui, ó Tem treta aqui, tem treta lá em cima Tá uma doideira, mano Olha, mas dá uma olhada Na vida dela, rapaziada Dá uma olhada na vida dela, ó 11.400 pegando aí, ó Agora vai aumentar, ó Vamos ver quanto ela fica Depois de pegar 13 cubos de poder, ó Vai pra mais de 12.000 12.200, mano É muita vida E ainda tem o Super Que vai proteger e dar um escudo pra ela Então imagina que treta que vai ser, ó Ó, se chegar os dois ali Eu mato os dois, ó, ó Olha aquilo Ah, mano É absurdo É absurdo o que tá Essa rosa O novo Brawler que vai quebrar o Brawl Stars Vamos lá então testar ela um novo modo Vamos lá então no Futebral Muita gente falou que ela vai ficar absurda no Futebral, né? Porque ela vai ter muita vida Vai bater bastante Então vamos ver como vai ser isso aqui, ó Eu vou até pra cima ali, ó Do Prime Vou pra cima de tudo aqui, ó Ó, ó, ó Já bati Já tô tranquilão E olha isso aqui, cara Não morre Não, nossa, mano Tá absurda Tá absurda o dano dessa Brawler Ó, ó Eu vou tentar entrar com bola e tudo Meu amigo Ah, que nem deu, né? O bot é meio burro, né? Mas, mano Dá uma olhada Que doideira que é isso daqui Vamos lá de novo Vamos tentar ver se a gente consegue ativar Olha isso Olha isso Meu Deus Mentira É muito dano, mano É muito dano, mano Meu Deus do céu Vou até jogar pra lá Pra poder soltar o super Em cima dos mana E vamos ver se a gente dá pra segurar Ó, vou pra cima da Shelly, ó Vou pra cima da Shelly Travada, ó Tranquilona Batendo Tranquilo E não tomei quase dano algum, cara É doideira sim Olha isso Que loucura, rapaziada Tá muito forte Mesmo, mesmo, mesmo Bora lá então Vamos ver em outro modo Vamos lá então No pick gema, mano Todo mundo falou que Na hora que ela pegar a gema, meu amigo Ninguém tira dela, não Na hora que tiver uma treta lá Não vai dar pra tirar dela Vamos ver como vai ser, ó Eu vou pra cima já que nem louco mesmo E vamos testar aí, ó A paulada dela, ó A paulada dela bate de longe Bate muito Ó, vou pra cima com meia vida Ah, já mataram ele Nem deu Acabei usando o super ali Nem deu pra fazer nada Mas, ó Vamos ver se a gente pega aqui, ó Olha com... Ah, mata muito rápido Mata muito rápido Olha isso Olha aqui, olha aqui, ó Olha isso É absurdo É absurdo Olha isso aqui Meu amigo Ó, vou fugir Vou fugir Todo mundo falou pra fugir, ó Usar pra fugir, ó E realmente ela funciona, ó Matei ali Matei dois Vou apertar de novo, ó E olha isso aqui Não morre, cara Não morre mesmo Olha lá, olha lá Vai me dando dano Vai me dando dano Olha, nem sinto Meu Deus do céu Isso aqui virou um monstro, rapaziada Virou um monstro Acabei morrendo ali Porque eu fiquei parado Tomando dano Do... Do ricochete Do rico É... Enquanto tava travado Na... Na... No super do spike Mas olha isso aqui, ó Olha isso Vamos lá Vou ficar aqui, ó Vamos dar uma olhada Olha isso Ah, mano É absurdo É demais Vai quebrar o jogo sim, mano Eu quero Tô maluco Pra poder jogar esse jogo Com esse novo personagem, ó Travei Dá o dano em mim Olha lá Absorvi todo o dano, mano Todo o dano Eu absorvi com a minha... Com o meu super, mano Todo o dano Eu absorvi com o meu super Foi... Foi tranquilaço Foi tranquilaço Meu Deus do céu O que aconteceu, mano Cara Tá animal, rapaziada Comenta aqui embaixo O que vocês acham Da rosa Porque eu tô ansioso Pra jogar com ela Na minha conta Eu não quero nem ver Na hora que sair Eu vou fazer de tudo Pra pegar ela No primeiro minuto Que liberar, mano Fica ligado Bom Vamos agora então Dar uma olhada Na Penny, né Na Penny Coelhinha Que tá muito top também Vamos lá então Pegar a nossa queridíssima Penny Coelhinha Olha que linda que tá A Penny Coelhinha Vamos aqui pegar ela aqui E vamos num combate solitário Bora partiu Vamos ver como vai ser ela aí No combate, rapaziada Vamos lá então Achamos aqui a partida Aqui no aplicativo Desenvolvedor Vamos lá com a Penny Coelhinha Olha que bonitinha, mano Olha que bonitinha Ah não, mano Olha que bonitinha Mano, que linda Que linda, mano A Penny Coelhinha Tá demais, cara Tá demais Olha isso Não dá dano aqui Esses bots são muito burros, né, mano Mas tá bom Vamos lá Vamos ver se pelo menos Dá pra gente matar Deu pra matar ali Mas ó Agora vem o Bull O Bull não é muito agradável não O Bull não é muito agradável não De ficar tomando dano não Vamos ficar Ó, que bonitinho E olha aqui É um ursinho, mano Ah não É um ursinho, mano É um ursinho, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê, 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 cadê o cara Vem, vem, vem Aí ó Tá tomando dano Tá tomando dano aí, ó O Bullzão louco O Bullzão louco Tá tomando dano ali, ó Ó, ó, ó Tá tomando dano Vai tomar dano ali, ó Mais um, mais um, mais um Eee, que danado Você viu o que eu fiz? Soltei a minha ult A minha ult Meu super de novo E aí o super anterior Ele explode, né E aí dá dano no... Ó, de novo, ó De novo, ó Mesma coisa, mesma coisa Acaba utilizando como dano também Complementar Isso é muito bacana de fazer também Muito top Achei linda, mano Ó, essa Penny tá topzera, mano Peguei aqui, ó O nosso queridíssimo Frank Vamos ver ali como tá aqui O CISBOT aí São muito burros, né Também Meu Deus Ó lá, ó lá De novo Ó, ele fica ali esperando Eu nem sei que ele tá lá, não Nem sei que ele tá lá, não Ó, ó Nem sei Meu Deus do céu Que doideira, rapaziada Penny Coelhinha, mano Tá muito top Muito bacana Deixa eu só confirmar Se o nome ficou esse mesmo Da skin da... Penny Orelhuda ficou mesmo Penny Orelhuda É que Coelhinha seria legal também Mas Penny Orelhuda ficou muito bacana também Muito top Gostei Então é isso, rapaziada Um vídeo hoje mostrando A jogabilidade e a força Do melhor Brawler De todos os tempos Parece muito mais forte Do que qualquer outro Que loucura Vai vir quebrado de novo Será que vem quebrado junto Da mesma forma que veio o Leon? Meu Deus do céu Mas eu quero ela o quanto antes Comenta aqui embaixo Se você também quer ela Logo que sair Porque, mano Já tô ansioso Molecote E ó Se vocês querem mais vídeos com ela Comentem aqui Vou fazer mais vídeos Analisando ela Dando uma olhada aí Nos detalhes dela E trago pra vocês Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau